Chavada Não é difícil agachar Não é difícil Será que tem alguém? Será que tem? E joga a mãozinha pro céu E joga a mãozinha pro céu Cheguei Agora eu pergunto Só quem é Jananideua E é passateiro Bota o braço em cima que eu quero viver Joga, joga, joga Agora Hoje Eu vou dar minha chavada Vai ser lá no passate Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai ficar chavada Vai ficar chavada Depois das nossas Toma, 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 toma Sassá Moral O que você tá pedindo aí pra mim? Sassá Eu quero um bagulho doido Tu quer mesmo? Passate Moral Passate Moral Tem. E deixa bem vacinho Deixa, deixa bem vacinho A chavada A chavada do Estado do Pará E quem tem a chave Aponta pro céu Aponta pro céu É muita chavada Sassá Chega lá! O grande passar de moral tem.